Mais sobreviventes. Temos que levar esse trem. Tem hora que o jogo fica tão escuro que você nem enxerga o que está acontecendo. Sai fora. Fala Edu, bom dia. Oi Edu, valeu pelo follow. Como assim, mano? Ah, você criou outro canal, né? Valeu pelo follow Edu. Obrigado, seja bem-vindo. Edu Nerd. Aí sim, hein? Valeu Edu. Mais um que precisa de chave aqui. Eita, nois. Ah é, tem que mudar. Tem que esperar. Pra mudar o nome, né? A vantagem aqui do... Do... Do mixer que o chat fica ali, né? Mesmo depois de um tempão... O chat fica ali, né? Pra você... Ver o chat, né? Isso aqui é legal. Ah, já está monetizado? Ó, da hora. Demorou. Aí ó, sucesso. Muito bem. Isso é legal de guardar o histórico. E aí você pode, né? Pegar e ver o... O que já aconteceu na live e tudo mais. É legal de guardar o histórico. É legal de guardar o histórico. É legal de guardar o histórico. E aí você tem o direito de chegar lá. Você quer dizer a alí que está em fogo? Talvez... Ah, valeu pelo ser em Sparks, Ralf. É nóis. Não, Edu, não. Isso aí só... Acho que só com Mixer Pro ou virando parceiro mesmo. Com Mixer Pro ele libera uma resolução para baixo. Antes tinha, é verdade. Mas será que eles não tiraram baixa latência por conta desse negócio de coronavírus o caralho? Porque a... A Twitch ontem tirou o... O Full HD, né? Você só consegue transmitir 1.760. Mesmo... 720. Mesmo estando com... Colocando a latência mais alta. Pelo menos colocando no BS 1.080. Olé, olé. Eu acho que foi. É, então. Eu acho que o lance de Full HD... Eu acho que a baixa latência é por conta disso também. Deve ter tirado por conta de... Por causa do coronavírus, né? Aqui é o mapinha, é o mapinha, é verdade. Ah, não. Mas a Mixer sempre foi mais rápida que a Twitch, né? Nisso. Bem mais rápida. A interação na... Na... A interação aqui com as duas na Twitch é fora de série, cara. Parece que você está conversando com a pessoa do seu lado aqui. A pessoa aposta, você já responde quase que na hora. É um pouquinho diferente, Edu. É um pouquinho diferente. E os locais também, né? São diferentes. Ah, caraca. E a mira também continua ruim. Eu acho que o Spark, na verdade, te ajuda a liberar habilidades que podem te ajudar a colocar coisa de monetização no canal, se eu não me engano. E... Olé! Olé! É só o Embers, é. O Spark te ajuda a ter habilidades... A liberar habilidades no canal aí. Porra, você está com perna de adamante aí, meu filho? Ah, obrigado, hein. Eu vim daqui, né? Eu vim daqui, certo. Eu meio que me perco nas coisas aqui, às vezes. Como vocês podem ver. É aqui? Ali no beco não tem nada? Não lembro. Ou o beco volta? No beco volta pra... Ah, não. Aqui tem que cortar, na verdade. Ah, então... Tô não aqui agora, não. É dopo. Isso. É isso mesmo, o... Gui. Opa! Ah, foi legal, Aleph. Obrigado. Obrigado. Joguei um... Joguei uns classiquinhos aí, da minha infância. Joguei... Tiger L. Rushing Attack. Joguei... Power Ranger do Super NES. Galera apareceu. Foi bacana, foi bacana. A Helena ganhou um sorteio pra variar, né? Anotações do metro viário. A violência só piorou nos últimos dias. Eu arrumei uma espingarda por causa de as coisas piorarem muito. Vou deixar trancada no estante de armas. Assim que ela... Assim, enfim, ela fica segura. Caso algum metido, a besta apareça enquanto eu saio pra procurar mais balas. Se a coisa ficar feia, corte a corrente e use essa porra. Tô rezando pra gente sair dessa. Isso, Edu. É isso mesmo. Na verdade, eu coloquei por conta do GTA e esqueci de tirar, na verdade. Naquela vez que a gente tava testando a live, sabe? Se bem que ele tá mudando sozinho. Pra falar a verdade. O que aconteceu? Eu coloquei o... Coloquei que é Resident Evil 3, ele já mudou sozinho pra 16 anos. Agora é depois que eu entrei na live que eu percebi que tava pra maior dia 18. Aqui não vai abrir porque não tem a chave. E ali também não vai abrir porque não tem o... O alicate que corta as correntes. É, talvez seja mesmo. Só não sei qual o rating do jogo, né? Acho que esse Resident Evil não tá pra maior dia 18. O rating dele. Eu acho, né? Olá, Marilene. Errei, que bom. 12? A 12 é pouco também, hein? Pelo linguajar que tem no jogo, eu achei 12 não. Ah tá, você acha? É, eu acho que deve ser 16, cara Deve estar Tim Ou Mature mesmo Tá em Aquacuri, tá Tá naquele puzzle lá Do jogo lá É Aquacuri Como saber, depois de um tempo Que é aprovado Ih, eu não tenho sim de cofre Aqui não Nos vezes tá Mature mais 17 Então é isso, então a live deve ter mudado sozinha Então, porque Dá pra mudar isso no meio da live? Não sei se dá pra mudar, acho que não, né Deixa eu ver Depois que você consegue fazer tudo O Gui Você consegue Ele aparece a informação de Que o seu canal tá monetizado Deu, é, mudou, né, mudou É, eu vi aqui agora Deu certo Bom, eu não tenho a senha aqui ainda Então, vamos embora Eu teria que colocar mais 18 aqui Eu teria que colocar mais 18 aqui Se eu usasse aqueles Ah, pra quem assiste Acho que não tem muito o que fazer não O Gui Na verdade Pra quem assiste Acho que é só Quando a pessoa for lá e clicar Pra mandar embers Tá ligado? Tá vendo aí Que tem nas habilidades Aí tem lá Suporte com embers Então Acho que é só ali Ah, a própria demo já colocaram o mod Da Jill pelada Na demo, hein Na demo Imagina Agora no jogo completo Até o Carlos vai tá pelado Acho que até o Nemesis Tô ouvindo um barulho de rastejar Aqui Já pensou? Nemesis peladão Bizarro Vai lá, Aleph Bom café aí Não é aqui? É, pelo jeito não Não tem nada aqui Pelo jeito Subi aqui só pra pegar uma erva vermelha Tá bom Ah não, tem caminho por aqui Tá meio escuro Mas tem caminho O que tem aqui, pobre? Opa A manhã levantou, rapaz Como assim? Ah, trenzinho Thomas Verdade Deve mesmo Sai Eu esqueço que ela tem esquiva Esqueço muito isso Já tá no cuidado Já tá no cuidado Já? Ê, tio Não esqueço da esquiva E Capcom, por que que você fez o jogo tão escuro Capcom? Pra poder encobrir as imperfeições de gráfico? Só pode, né? Porque não é possível Vai lá Opa Dá uma volta Eu já não tinha vindo Isso tá vindo aqui Olé Não, não Acho que não Não lembro É, já Vou pegar uma espingarda que eu não tenho coisa Verdade aqui, verdade Mas acho que esses eventos assim, de cristais, é só pra quem é parceiro mesmo Pra quem é filiado, acho que não entra Mas é um baita evento, né? Aí só ajuda pra caramba Opa Opa, esqueci de você no chão Bom, agora é hora de curar, né? Não vou morrer Muito bem, Diogo Isso aí Pega a erva, hein, mulher Isso Pode deixar passar a erva, não Pólvora de qualidade Muito bom, ó Muito bom, muito bom Eu vou passar a erva-me para a pistola Tem mais nada aqui? Não, né? Que novo, velho O louco, velho Como assim, Diogo? Você tá de sacanagem comigo Essa movimentação da Diogo Pra trás da esquiva Ficou muito estranha, cara 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 Verdade aqui, verdade É, aí a pessoa vai ter que saber Ela só vai ter duas formas de ajudar, né? É com o Ember Ou com o Donate É o único jeito que ela sabe que ela vai poder ajudar o canal Tá trancada aqui também Bauzinho, bauzão Olha, olha o alicate aí Tem que ter que ir em fim, hein? Tem que ir em fim, hein? Não, 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 vou abrir ele agora É, a demo cava bava aqui e o Nemesis aparecia, né? Aqui ele não aparece ainda, né? Talvez na volta Depois de pegar os itens tudo Depois de pegar os itens tudo ele apareça, talvez Corre de um zinho Mas por exemplo, o alicate na demo tava em outro lugar, né? Não tava ali Tem algumas diferencinhas mesmo Tá de quarentena, Nemesis É Vamos pegar a doze, então Aí Espingardinha, show Não, e o melhor de tudo aqui, que eu achei no 3 aqui Foi que nesse remake é que as armas, cada coisa, equipa, é, ocupa um slot, né? Não é dois, três, igual nos outros Resident Evil Que as coisas ocupam vários slots Isso eu achei interessante Nossa, nem tinha vindo aqui antes, cara, como assim, velho? Tem uma nota pra conviver kit bros Kite bros, talvez Deve ser kite, né? Em caso de apagão, o metrô automaticamente encerrará as atividades Assim que a energia for estabelecida, uso do painel de controle para confirmar as estações em que o trem deverá parar e os trechos de trilhos que serão utilizados Se a rota indicada for perigosa, será acusado o erro e as operações seguirão interrompidas Ok É, eu tenho que restaurar a energia, realmente Então aqui é um ponto chave do mapa, pelo jeito Eu tenho que vir aqui depois Opa Eita, nóis Obrigado por abrir a porta pra mim Alguém sabe se já zeraram o jogo? Porque tinha gente jogando ontem, né? Tinha gente jogando ontem, né? Tio, você tava bicuda nesses caras no original, hein? Ih, vai me atacar de novo Ah, com certeza a gente tem um povo louco, né? Tinha gente jogando aqui Speedrunners, motherfuckers O povo viciado Vê aí no How Long to Beat se já tem tempo Deve ter, cara Deve ter até uma galera louca já que colocou aí no How Long to Beat Deixa eu entrar no Krabs aqui Ah, já vim aqui, porra Ah, já vim aqui, porra Ah, já vim aqui, porra Tá chovendo aqui onde eu moro, quer dizer Vamos no jogo É, ontem quando eu entrei no Face era de Tipo hora do almoço, assim, mais ou menos Já tinha gente jogando Eu falei, uai? Como assim? Mas eu acho aquele povo que compra o jogo pela conta da Nova Zelândia, tá ligado? E aí tem acesso ao jogo Vai dormir, velho É igual eu quando joguei a demo, né Jorg Peguei a conta da Nova Zelândia, baixei a demo E joguei um dia antes Deve ser mais ou menos por aí Esse negócio de embargo Ah, tem mó galera jogando já, mano O único jogo que eu consegui fazer em Early Access Que eu joguei um dia antes do lançamento oficial Foi o... Gear 5 Que a Microsoft me deu a chave Eu joguei um dia antes Do lançamento original Obrigado Microsoft Obrigado pelo Gears Que quando sai o Gear 6 me deu a chave também Caramba, mano, onde é que eu tenho que ir, velho? Não lembro mais, velho Caramba, mano, onde é que eu tenho que ir, velho? Olha só Eu quero a chave do Gear 6, tá, Microsoft Por favor Que eu sei que vai ter, né Porque o final dos 5 ficou claro que isso ia acontecer Por que você faz isso? Capão Por que deixar o jogo tão escuro desse jeito Enfim Eu vou seguir aqui, então Então Você vê o UBCS? Sim, cuidado, cuidado Vamos, não me olhe assim, ok? Eu não estou infectado Não, não, não! Espera, por favor! Para de copiar pelo blind head Como chama? Lá mesmo é How Long to Bigged Deixa eu ver se já tem... Não, ainda não tem dados suficientes no Resident Evil 3 ainda Vem vindo de volta, Olive Ainda não tem dados lá no How Long to Bigged Pro... Pro remake ainda Mas logo, logo vai ter, né? Morreu, amiguinho, morreu. Registro de treino Se ferrou, prisão A Umbrella Corporation acabou de me chamar Me chamar por um trampo Um trampo? Não sei como vão apagar minha pequena perpétua Pelo homicídio de 20 marginais, mas enfim Tá valendo Melhor que passar o resto da minha vida mofando atrás das grades Preciso recuperar a forma Peguei o bonde ontem direto pro campo de treinamento da UBSCS UBSCS, aliás Onde eu atirei a minha primeira bala em dois anos Eu errei um alvo fixo a 400 metros por uns 10 cm Eu nunca erro assim Parece que desaprendi tudo Mas deixa, vou ficar afiado, me aguardem Ah é, aqui olha Tinha 92 kg e dava 12 voltas no pátio e 2 circuitos Dia 10 de julho Dia 26 de julho ele tinha 89 kg e 20 km de corrida 3 circuitos, tirou o alvo 400 metros, 5 erros Aí 15 de agosto, 86 kg, corrida de 30 km, 3 circuitos, tipo de alvo 550 metros, 2 erros Tá legal, reduzi meu agrupamento a uns 7 cm Beleza, beleza Depois do almoço, me puseram na primeira batalha simuladora Capitão e os colegas são gente boa e verdadeiras feras em combate Mas qual é aquele maluco Nikolai? Ele me usou como escudo humano Porra, só pra marcar uns pontos a mais 25 de setembro, 82 kg, corrida de 30 km, 4 circuitos Tiro o alvo de 550 metros, nenhum erro O velho Murph tá de volta Nunca mais, que eu erro um outro alvo Amanhã é minha primeira missão Contenção de tumultos em Raccoon City O tipo de coisa que o Jimmy ia curtir Meu irmão sempre foi o primeiro a querer ajudar os outros Até que aqueles delinquentes tiraram ele de mim Mas é a minha vez de fazer bem, pra variar Só que do meu jeito Então tá bom Então eu faço bem Tem um negócio piscando ali Mas deveria ser só luz né Não deveria ser nada de Interessante Aliás o caminho é pra onde? Aviso de eletricista Geradores de uso público fornecidos pela associação Os eletricistas de Raccoon City Devido a frequentes apagões A associação decidiu instalar geradores provisórios em vários pontos da cidade Podem usá-los à vontade Mas lembrem-se São geradores de alta tensão Se um gerador levar uma pancada ou um tiro Se estiver por perto será eletrocutado Uma dassociação de almoço Entenderam? Se encontrar um gerador soltando faísca Não chegue perto Não faça nenhuma besteira Segurança em primeiro lugar Como dizem Se a gente sobreviver E ouvindo vários geradores avariados A preço de banana Sem o eletricista do bairro Grande Sam Depois ele largou a sua vida de eletricista e foi pro condado e virou hobbit Bilhete suicida da UBCS Oriente Médio, Europa Oriental, Leste da África Pensei que soubesse o que era inferno Pensei que não fosse fraquejar Não importa o que você me mandasse fazer Só que esse serviço era pra ter sido fácil Uma grana rápida Eu merecia Aconteceu de uma vez só Nosso esquadrão tinha 30 pessoas Todas armadas com fuzis de última geração Mas fomos aniquilados em menos de 48 horas Já passei por merda o suficiente pra saber que só piora Esse foi só o começo Talvez seja covarde Tanto faz Essa é a minha única saída Eu espero que meu corpo não se levante depois que eu puxar o gatilho Ah, ele se matou Que bad, cara Meus pesos, meus, cara E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?